Música A gente é grande, se já deu mal não entra pra gente Eu te dei um amor de becagem e ganhei em mal a nossa gratis Agora já contou, eu tô precisando de tudo o amor Me chamava pra perder, pra falar mal de você Eu namorei, me pegava acima de mim